Olá, bem-vindos a mais uma edição do canal Unexplica, mais um pedaço de saber dedicado à diáspora e migração. A grande maioria das pessoas vive permanentemente no país de nascimento. Mas ao longo da história mundial, houve centenas de movimentos migratórios que criaram e continuam a criar populações diaspóricas. Neste vídeo vamos abordar a diferença entre diáspora e migração, números de migrantes, os principais países de origem e de destino, alguns factos e as consequências das migrações. Diferenças entre diáspora e migração Começamos pela origem das palavras. A diáspora vem da palavra grega diaspora e significa dispersão dos povos por motivos políticos ou religiosos. A migração vem do latim migro e significa ir de um lado para outro. Ou seja, já na origem das palavras, o significado era muito próximo. Para haver dispersão dos povos, tem que haver movimento de pessoas de um lado para o outro. A diáspora refere-se então a uma população que partilha um património comum e que se encontra dispersa em diferentes partes do mundo. Uma característica especial, particularmente observada neste século XXI, é o facto de estas pessoas tentarem manter-se em contacto com a sua terra natal. De acordo com William Safran, alemão e professor emérito na Universidade do Colorado, Boulder, uma diáspora é facilmente identificada com base em algumas características, nomeadamente a memória coletiva da sua terra. E neste sentido, essa população considera a terra natal como a verdadeira casa, que isso reflete-se e influencia a identidade do indivíduo e a forma como vive no país-destino. Migração refere-se a pessoas que se deslocam para diferentes áreas em busca de um local de residência. Atualmente, muitas pessoas estão a migrar para o Ocidente porque oferecem melhores condições de vida. A migração pode ser interna, quando a deslocação ocorre dentro do país, ou externa, internacional, quando o indivíduo se desloca para o país estrangeiro. Outras categorias da migração podem ser a permanente, tem que o indivíduo se instala noutro país, sem esperança de regressar, e temporária, quando se planeia o regresso ao país de origem. As principais razões que levam a mudanças de residência são econômicas, nomeadamente por melhores oportunidades salariais, por educação, por causa da fuga a conflitos, à guerra, perseguições e terrorismo, familiares, razões de segurança, entre outras. Mas há barreiras a ultrapassar, nomeadamente econômicas, porque é necessário dinheiro para fazer a mudança, a barreira da língua, a cultura, hábitos, entre muitas outras barreiras. O número de migrantes O número de migrantes varia com o peso da razão no momento da decisão. E devido a falhas nos dados disponíveis, as análises juntam muitas vezes os migrantes a membros de diáspora. Em 2020, neste mapa do Our World in Data, havia 281 milhões de migrantes. Os Estados Unidos lideravam o país com o maior número, com mais de 30 milhões, seguido da Alemanha, com mais de 15 milhões, a Arábia Saudita, com mais de 13, a Rússia, com mais de 11, e o Canadá, com mais de 8 milhões. Em alguns países, a maioria da população é constituída por imigrantes, como, por exemplo, os Emirados Árabes Unidos, com 88%, ou o Koweit, com 70%, segundo o Visual Capitalist, ou a Organização Internacional para as Migrações. Dos 281 milhões de migrantes, cerca de 10% eram refugiados, ou seja, 26,4 milhões de refugiados em 2020. Também significa que uma pessoa em cada 30 é migrante. O número de migrantes ilegais pode aumentar substancialmente o número oficial de migrantes. A imigração em alguns países, segundo dados de 2023, que ainda não acabou. Os Estados Unidos ultrapassaram a barreira dos 50 milhões. A Alemanha, nos 15 milhões. Ainda se mantém. A Arábia Saudita, com 13 milhões. A Rússia, com 11 milhões. O Reino Unido, com 9 milhões. Os Emirados Árabes, com 8,7. A França, com 8,5. Canadá, 8. A Austrália, mais de 7. E a Espanha, com mais de 6. Os refugiados, até agora, ascenderam a 117,2 milhões. e o ano de 2023, ainda não acabou. Países de origem e países de destino. Os principais. A principal razão para emigrar são as diferenças de rendimento entre o país de origem e o país de destino. Os países com rendimento per capita mais baixo e não demasiado pobres, registam mais emigração. Estamos a falar da Índia, do México, da Rússia, China e Síria. Em que os países de destino principais são Estados Unidos, a Alemanha, a Arábia Saudita e a Rússia e o Reino Unido. Embora a Rússia esteja entre os países de origem e países de destino, não nos podemos esquecer que há várias razões para a migração. FACTOS Em 2021, havia 5 imigrantes para cada 1.000 habitantes da União Europeia. 2,3 milhões de imigrantes de fora da União Europeia e 1,1 milhão de cidadãos europeus da União Europeia emigram para fora do espaço da União Europeia. O Luxemburgo é o país que detém a maior taxa mais elevada relativamente à população imigrante e isto relativamente à dimensão deste país. Há 40 imigrantes para por cada 1.000 luxemburgueses. Em Malta, essa proporção é de 35 por cada 1.000. No Chipre, ascende a 27 por cada 1.000. 23,8 milhões de pessoas correspondem a 5,3% da população na União Europeia. Por último, em 2021, os Estados-membros da União Europeia atribuíram cidadania a 827.300 pessoas com residência habitual no território da União Europeia, o que corresponde a um aumento de 14% face a 2020. Em 2022, os Estados Unidos eram e continuam a ser o país-destino favorito para a imigração. Contudo, relativamente ao México, assistiram a um declínio da taxa de imigração proveniente desse país. Neste momento, estão com 10,7 milhões de pessoas. em Índia, com 2,71 milhões, está a subir e a China também, com 2,38 milhões de imigrantes. Depois, os Estados Unidos também recebem a imigração das Filipinas, El Salvador, Vietnam, Cuba, entre outras nacionalidades. Os migrantes enviam para casa parte dos seus rendimentos sob a forma de dinheiro ou bens para sustentar as suas famílias. O aumento da migração reflete-se no número de transferências que representam atualmente a maior fonte de rendimento estrangeiro para muitos países em desenvolvimento. Os números, porém, não são exatos porque muitas operações usam canais não oficiais. O aumento percentual na ordem dos milhares de euros ou dólares foi em 2021 de 10,6%, 8% em 2022 e em 2023 pelo menos até agora registra-se um abrandamento. Estamos no 1,4%. Impactos da diáspora migração ou migração. No país destino há vantagens nomeadamente a imigração trabalha por baixos salários as funções que desempenham são aquelas que os locais não querem desempenhar há um aumento da diversidade cultural melhor desempenho da economia local e um aumento das receitas fiscais. mas também há desvantagens que há uma grande pressão nos serviços públicos escolas hospitais etc há uma sobrepopulação barreiras culturais e linguísticas a pressão nos recursos naturais e há um desequilíbrio de género porque os homens emigram muito mais do que as mulheres vindo a aumentar a população masculina no país destino por outro lado relativamente ao país de origem tem vantagens porque reduzem a taxa de desemprego no seu país de origem há uma menor pressão nos recursos naturais há mais know-how com o regresso dos migrantes há uma menor pressão nos serviços públicos e um melhor desempenho da economia local devido às transferências de dinheiro mas também há desvantagens porque têm menos receita fiscal há um déficit da população qualificada e devido a isso um desempenho econômico comprometido e as fronteiras separam famílias espero que tenham gostado não se esqueçam de pôr gosto e de subscrever o canal não se esqueçam subscreva não se esqueçam de pôr Legenda por Sônia Ruberti